Tô aqui em casa, só eu, Josh e a Nina, né? Daí eu vou sentar bem tranquilamente, ó, pra tomar um cafezinho, apreciar o café. Nick tá pronto pro baile, pedi ele pra eu vir mostrar ele pra vocês. Não, tem um pouquinho, tipo assim, né? Gente, estamos aqui na casa da Sister. Acordamos cedo, fomos pra igreja. Gente, vim mostrar pra vocês o que que o Ozeias tá fazendo, ó. Masterchef Ozeias. Gente, hoje, segundona, né? O Ozeias temperou essa carne ontem à noite. Deixou ela descansando, marinando. E agora, ó, ele chegou do trabalho, preparou ela todinha aqui, né? Colocou as batatinhas, cebola, mais um pouquinho de tempero aqui por cima, ó. E vai colocar pra assar agora. Quantas horas vai ficar no forno? Não sei, não faço nem ideia. É a primeira vez que ele tá fazendo essa receita, então? Acho que umas duas horas. Agora são que horas? Não tá olhando, né? É, daqui duas horas, eu acho que aí dá pra tirar o papel alumínio, dar uma olhadinha, né? E deixar sem papel, porque em duas horas ela cozinha. Essa carne não dura, não. Eu pus Coca-Cola. Hum, você colocou Coca-Cola? Mas ela já não é macia? Como que chama essa carne aí? É, lagarto? Lagarto. Já é uma carne macia. Mas como é uma peça grande, né? É verdade. Mas tem aqui a cenoura lá dentro, que dá ajuda a maciar. Só aguardar. O que é isso aqui? Você pôs alguma coisa embaixo? Que susto, menino. É o tapete. Não, cuidado. Isso vem no fogão ou você que comprou? Eu comprei. Nossa, que bom, velho. Que que a gente nunca usou isso antes, hein? Pra não sujar o fogão do fogão, né? Nossa, isso aí é maravilhoso. É só passar um paninho que você limpa na hora. Nossa, já tem tempo que eu tenho. Nunca tinha visto. Ah, nunca tinha assado nada. É a primeira vez que eu uso esse forno, né? É verdade. Você só tá usando a cozinha lá de fora? É verdade. Forno é a primeira vez que você tá usando nessa casa. Nessa casa. Então, forno. Nessa casa é a primeira vez que você tá usando. É porque você só me despediu. Quando você vai fritar as coisas, você frita lá fora. Forno, você nunca tinha usado. Forno, eu nunca... Entendeu? É verdade. Ai, gente. Mas eu sempre gostei de fazer aquela carne. É porque já tem tempo que eu não faço aquela maçã de peito cozida. Assada no forno, você lembra? Aham. Ó, agora ele vai comer meu pãozinho. Eu também vou comer. Nossa. Comer ele agora com um cafezinho. Eu quero. Café tá pronto, né? Vamos sentar na mesa ali pra gente tomar um cafezinho da tarde? Não, não. Só para mais. Não, na mesa. Não sentar na mesa, mas... Você quer manter ele? Quero, por favor. Você gostou do meu pão mesmo? É delicioso. Sério? Vale a pena eu continuar fazendo aqui pra nós? Vale. Muita pia já tá acabando. E o engraçado... Você vê, já tem o quê? Uns quatro... Você fez o quê? Sexta? Sexta-feira, no dia do pastel. Sábado, domingo, segunda, três dias. Mas eu que mais tô comendo aqui em casa? Três dias, mas... Ok. Mas eu disse... E tá muito bom ainda. Não ficou velho. É. Que eu... O meu problema aqui em casa, gente, que às vezes eu faço coisas... E eles não comem, sabe? Aí desanima, entendeu? Por isso que eu tô fazendo essa pergunta aqui. Se pelo menos você falasse... Não. Eu gostei. Eu quero que você continue fazendo. Eu vou fazer. Porque pelo menos eu e você comem. Pode continuar fazendo. Porque os meninos comem cereal, eles comem biscoito. Eu gosto de um pãozinho. Não, eu adorei. E esse é muito fácil de fazer. Eu não comi ele hoje de manhã porque eu tava assim no maior correria. Ele é muito fácil de fazer, gente. Entendeu? Não dá trabalho nenhum. E fica gostoso, sabe? Macio, ó. Olha que delícia. Não, então tá bom, hein? Uhum. E não é uma massa pesada. Uma massa leve. Uhum. Parece muito pão de forma. Hein? O sabor é igual. Igual. E dá pra colocar um queijinho, entendeu? Um presuntinho. Fazer um misto. Vai ficar uma delícia nesse pão. Vamos fazer um depois desse aqui? Vai ficar uma delícia nesse pão. Depois eu começo a fazer um misto. E nós dois estamos dividindo a mesma xícara de café, ó. Olha eu aqui, ó. Tô dividindo eu. Tô dividindo eu comigo mesma. Olha só. Ele colocou presunto e queijo. Colocou no forninho. E olha aí, gente. Olha que tostadinho do outro lado, ó. Deixa eu dar uma mordidinha. Pera aí. Hum! Hum! Muito bom. Hum! Muito bom, né? Uhum. Na verdade, tudo que põe presunto e queijo também fica gostoso, né? Não, mas... Presunto e queijo é uma combinação maravilhosa. Mas o pão em si, puro. Não, não começou os negocinhos, ó. Tem que ele puxar seu saco. Regar grama? Que bonitinhos. Hum! Eu não sabia. Esse negócio... A gente tá vendo? Quando você trabalha com pessoas que sabem, né? Do negócio. Esse nosso aí, ele tem um sensor que quando chove, ele não liga. Uhum! Que doido, né? O cara me mostrou ontem. E a respeito da água aí? Essa água que é utilizada pra essa irrigação? Essa água é do poço. Do poço artesiano. Porto artesiano. Especificamente pra isso aí, no caso? Só é usado pra irrigação. Porque essa água aí não é própria pro consumo, né? Não, não. Somente pra isso. Tem gente que consume água, assim, de poço, mas passa por um tratamento. Hum! Entendi. Entendeu? Se a gente quiser usar, dá pra usar, mas aí eu acho que o poço tem que ser mais profundo. Entendi. Não, graças a Deus que essa casa tinha isso, né? Maravilhoso, gente. Imagina se eu paga a água da cidade, da conta, pra isso aí. Deus me livre. É um absurdo. No caso, a gente não paga por essa água que tá irrigando. Não, a gente só paga pela eletricidade, né? Que o motor tá rodando. Ah, tá. Tá gastando energia. E pior, porque aqui a gente paga a água, né? Conta a entrada e a saída, que é o esgoto. E nem tá jogando pro esgoto e a gente ia pagar o esgoto dela. Sim. Maravilhoso, gente. Glória a Deus. Tô apaixonado com esses espringos. Porque deve ser muito caro instalar um sistema desse, hein? Deve ser muito caro pra colocar isso na casa. Ainda mais ter que abrir o poço. Não, só o poço é quase R$5.000. Nó. Aí depois tem que passar as mangueiras pra fazer o... Uhum. Colocar as cabecinhas aqui, jogar a água. É bonitinho demais na hora que elas levantam, né? Uhum. Ah, mas agora... Deixa eu ver, que horas são? Seis e meia. Eu tenho que levar a Nina lá fora antes de ligar, então, na parte da tarde, pra ela não se molhar. Ah, eu liguei agora manual. Ah, tá. Só pra mim pôr mais água, porque a grama tá muito seca. Entendi. Porque ela tá serapeada pra ligar 4 horas da manhã, todo dia. Ah, uai, mas eu... É, então... Também dá problema, porque eu levo ela de manhã todo dia. Não, mas 4 horas da manhã já... Até as... Mas é isso, gente, ó. Nossa grama ficando verdinha, glória a Deus. E aproveitando também, tá molhando os pés de manga, de abacate, os pés de coco. Você viu, né? Te mostrei o que eu fiz ali no pé de coco. O que você fez? Colocamos uma cabeça só pra ele. Ah, eu vi no dia que o rapaz tava... Você estava mexendo ali. Bom demais. Ele não vai receber só água que fica girando, assim. Tem uma que tá lá no pezinho dele lá, que é só dele. Diz que aquilo é luxo pra ele. Ele é um pé de coco. Qual dos dois? Do amarelo ou do verde? Dos dois. Oh, que chique. É um pé de coco luxento. Ai, nossos pés de coco vão dar muitos cocos. Em nome de Jesus, amém. Gente do céu! O lagarto ficou pronto. O lagarto do Ozeias. O lagartixa. Prova. Nossa, o tempero tá ótimo. Muito bom. Olha aqui dentro. Olha lá, né? Uau. Calma, calma, calabresa. Olha lá, calabresa. Gente, olha que lindo ficou. Olha, deixa eu abrir. Uau, olha ali. Nossa, mas tá bem gostoso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ai, que delícia. Nossa, esse baconzinho. Esse caldinho aqui em cima de uma farinha. Vai ficar bom demais. Quer bagunça de bacon? Olha só. Ele sai pra fora. Olha. Ai, eu quero. Muito bom. Nossa, que delícia. Gente, o Ozeias arrasou nesse lagarto. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Calma, calabresu. Gente, essa música pega na cabeça da gente, né? Que saco. Dá uma raiva quando as músicas grudam assim. Toda hora a gente fica pensando. Calma, calabresu. Calma, calma, calabresu. Vou pôr só no senho pra não secar muito. Pra do arroz e demorar. Fazer um arrozinho aqui, rapidinho. Pra acompanhar esse lagarto. Delicioso. Janta pronta. Arroz. O lagarto do Ozeias com batatas. E feijãozinho. E feijãozinho, gente. Agora nós vamos comer. Tá, deixar na forma mesmo. Tá desmanchando, né? Uhum. Uau. Olha. Que nicho. Sabe pra pegar a faca errada? Essa faca é de rosto? De coisa, né? Não sei. Eu vejo a gente cortando com faca assim. Não presta a faca de cabra. Tá. Let me be honest. I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing. But I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. Girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Chegando aqui na loja que vocês já conhecem, né? Geralmente, a maioria dos móveis lá em casa, nós compramos nessa loja City Furniture. Foi aqui que nós compramos a nossa mesa de jantar. E na época que nós compramos a mesa, a gente não podia comprar o aparador junto, né? Porque ia ficar muito caro. Hoje, graças a Deus, gente, o Osécio vai comprar. Aleluia! Chegamos aqui agora pra gente comprar o aparador. Porque eu dei uma olhadinha e ele está na promoção. Até o Osécio falou assim, nossa, tá na promoção? Eu falei, tá. Tá na promoção. Aí ele, então, vamos lá. Correndo. E, ó, nem é propaganda pra essa loja, não, gente. Quem dera se fosse meu sonho. Mas é porque essa loja é muito boa mesmo, né? Vocês já viram vídeos aí. Já temos um vendedor que está atendendo a gente. Ele já deixou tudo separadinho ali. E aí, nós já chegamos, já vimos o aparador ali na frente. Já conversamos com o vendedor. Mas eu vou dar uma rodadinha por aqui pra dar uma olhada também. Pra ter ideias do que que eu vou colocar no aparador de decoração, sabe? Naquela parede, gente, por exemplo, que vai ficar o móvel, né? O aparador. O que que vocês acham? Eu coloco um quadro ou um espelho? Eu realmente não faço ideia, gente. Aí, eu vou dar uma andadinha aqui na loja pra eu ver, né? As coisas, pra eu ter ideias. Pra eu ver o que que eu poderia colocar. Olha aquele quadro colorido. Que lindo, gente. Nossa. Mas ele tá muito colorido demais, né? 400 dólares. E ele é muito grande. Olha esse sofá. Já mostrei no vídeo pra vocês, né? No outro vídeo. Olha esse espelho, gente. Que lindo. 399 dólares. Olha essa mesa de vidro. Nossa. Olha esse aqui. 599. Olha. Ele é assim, fininho. Olha, gente. 599. Lá teria que ficar assim, ó. Não comprido, né? Ela tem que ficar assim, ó. Ai, que estante mais linda, Zéias. Meu Deus. Nossa. Que puxadorzinho mais lindo. 1.599. Ah, não, gente. Ela tá linda demais, essa estante. Olha aquele quadro. 489. Ele tá na promoção. Olha que lindo. Olha esse quadro, gente. Que maravilhoso. 399. Ele é muito grande. Olha o tamanho do comprimento da cabeceira da cama. E essa cama é king. Pra vocês terem uma noção de como o quadro é grande. Olha esse dali. Que maravilhoso. Tô dando uma olhadinha pra eu ter ideias. O que que eu colocaria em cima do aparador? Ou espelho ou um quadro. O quadro teria que ser grande, né? Porque aquela parede, ela é bem grande. Aquele espelho já vai pular em cima perto do sofá, né? E ele também é fino pra aquela parede. Será? Ele seria fininho demais, hein? É, porque a parede é alta, né? É, ela é muito alta. Teria que ser um quadro grande. Esse aí tá 400 dólares. Mas esse aí eu acho que tá até exagerado. A gente tem que ver também o tamanho do aparador. É, isso é verdade. Não pode ser maior do aparador. Ah, isso é verdade. Deixa eu dar uma andadinha pra cá. Já aproveitando que eu tô aqui. Olha aqueles ali. Que lindos, Oséias. Aqueles dois ali, ó. Não? É nesse estilo que eu quero. Lindo demais. E aí eu tô aproveitando também pra ficar namorando esses vasos que eles têm aqui. Que são uns vasos, assim, que a gente não acha muito nas outras lojas, não. Olha que lindo. Que vaso. Gente, meu Deus do céu. Pera aí. Deixa eu ver o preço aqui. 40 dólares. Tá vendo? A gente acha que às vezes só porque essa loja é de móveis e a decoração vai ser cara, nem sempre. Deixa eu ver esse outro aqui, gente. Olha esse que lindo. 30 dólares. Que maravil... Olha aqui. Que vaso lindo. Meu Deus, gente. Deixa eu ver quanto que tá essa orquídea falsa aqui. Ó. Gente, olha aqui. 30 dólares. Muito barato. Olha que maravilhosa. É o mesmo preço das coisas da bule. Olha essas decorações aqui, ó. Esses vasos. Essa estante, 799. Achei caro. Essa mesinha, 799. Achei caro também. Espelhada. Ai, começou. Às vezes não pode haver sofá. Abaixa o tapocó. Hum. Ó. Tem que puxar. Tem que puxar. Gente, que trem chique. Olha. Eu mexo. Ai, aqui. Ó. Não. Olha, olha aqui. Table mini. Que isso, hein? Como é que você conseguiu abaixar isso aqui? Eu não sei, velho. Eu sou... Sou eu, né? Uai. Só abedece meus dedos. Sobe. Que doido. Ah, será que é tipo com o peso do copo? Simulando o peso de um copo? Sim. Que ativa o sensor? Hum. Uai. Gente, que negócio doido. Nossa, é muito chique, hein? Olha esse tapete, amor. 3D. Hum, é mesmo. Cabeça até doida, olha pra ele. Ai, ai, ai. Esse é o garoto propaganda da sua própria loja. Ah, aqui, ó. Ele tá vendo o copo? Isso aqui deve ser carregador de telefone. Põe seu telefone aí pra ver. Você acredita? Cadê o seu? O meu tá gravando. Olha. Não é nada. Faltou ser, né? Então, por que esse tem que baixar? É, faltou ser. Ah, é mesmo. Porque não tinha necessidade de ter isso aqui. Não, não saiu. Pera aí. Aí. Não tinha necessidade de ter isso flat. Se não fosse pra carregar o telefone. Uau, olha aí. Carregando o telefone. Ó, tá aí uma boa ideia, gente. Só colocando em cima. É uma ideia. Pessoas que estiverem sem carregador de telefone, que o telefone acabando a bateria, estiverem na rua, só entrar dentro dessas lojas, carrega seu telefone em 20 minutos, descansa. Nossa, uma ótima ideia, meu filho. Se essa moda pega... O que que é isso aqui? Isso ali. O sistema de tudo. Uai. Controla tudo aí. Olha que trem mais doido esse aqui, ó. Não, mas isso aí é estranho daqui, ó. Ah, deve ser só pra mostrar, né? É isso aí. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Exato. Isso aqui. Esse aqui é maior do que aquele lado ali que você tem. Tem mais funções, ó. Tem até... Não, meu filho. Aqui tem bluetooth, aumenta o som. Esse eu acho que você controla a televisão. Entendeu? Hite table mini 2. É diferente. Esse aqui é mais completo. E ali tem um trem. O que é isso ali? Esse aqui acho que é pra... Pra abrir. Pra ele deitar. Olha, o Oséias querendo comprar todos os sofás que ele vê pela frente. Gente, vem, Oséias. Nós temos que levar o Josh ainda no futebol. Nós temos que ainda deixar o Josh no futebol. Olha aqui, que gracinha, ó. Que lindo. Olha essa ideia aqui, ó. Aqui tem um aparador, um quadro. Olha que lindo. E esse aqui tá R$199,00. Só que eu não gostei muito dele, não. Achei ele meio sem gracinha. É interessante, né, ó. O quadro em cima do aparador. Mas também o espelho é tão lindo. Olha, gente. Eu amo espelho. Amo. Olha que mesa linda. R$899,00. Parecendo as pedras do Oséias. Estamos olhando aqui. E essa loja é muito grande. Tudo fica, tipo, misturado. Então, você tem que andar a loja inteira pra ver o que você quer. Por exemplo, se você quer uma mesa, não tem só uma área que tem só mesas. Tá tudo misturado. Então, você tem que andar a loja inteira pra ter certeza que você viu todas as mesas. Essa daí é igual a da Daiane. Acho que ela comprou aqui, né? Aquele dia que nós estávamos aqui, eu tirei uma foto e mandei pro botão. Esse povo queria me dar comissão. Aí ele veio aqui e comprou. E ela tá num preço bom, né? R$699,00. Eu falei e comprou assim. Pô, então, pode ir comprar. Eu te dou a metade dela de Natal. Gente, igualzinha a mesa da Daiane. Ela comprou aqui. Ela é importante. Se ela for comprar, eu te dou... Pague a metade dela, o prezinho de Natal. Só que ele comprou depois do Natal. Ah! Agora já era, filho. Espertinho. Olha, muita variedade de vasos aqui. Olha que lindo. R$50,00 esse, ó. R$49,99. Olha só esse aqui, ó, de vidro. Nossa, que lindo. Olha esse aqui, gente. Esse aqui tá bem na promoção mesmo, ó. R$20,00. R$50,00 nele. É? Olha ali o monte. Tudo com 30% de desconto. Nossa, olha ali que lindo. Os pra plantas também. Eu tenho os vasos maiores. Gente do céu. Olha esse aqui. Ui, que susto. Ó, R$29,95, mas tem desconto ainda. R$30,00 vezes R$3,00, R$21,00. Nossa, então tá bom, hein? Que lindoso. Olha só. Ai, gente. Tudo muito lindo. Bandeja pra você colocar em decoração. Pra você fazer o que você quiser. Levar café na cama. Vocês repararam que o Oséia toda hora ele tá... Ele tá sentando, né? Toda hora ele dá uma sentadinha. Ou é na cama, ou é no sofá. Olha mais cadeiras aqui, gente. Nós precisamos comprar dessas cadeiras, assim, mais altas. Pra colocar na ilha. Só que isso vai ser mais pra frente, né? Que a gente vai fazendo as coisas aos pouquinhos. R$250,00. Ó, que mesa linda. Olha. Uau. Nossa, que bonita, hein? Tá linda. As cadeiras. Gostei. Ah, não, gente. Eu desisto de vir com Oséias em lojas de imóveis. Gente. Toda hora ele tem que dar uma sentadinha. Socorro. Eu amei essa combinação. Esse aqui. Nossa, pesado. Ui, Jesus. Pera aí, que eu não quero estragar o móvel. R$50,00. Ai, gente. Nem precisa ficar levantando pra olhar. Eles deixam a etiquetinha aqui, ó. Tá na promoção. São R$34,97. O mais... O maior, né? Esse daqui... Esse aqui eu vou ter que virar. Ele está a 15 dólares. Lindo demais. E o menor... 10 dólares. Olha que... Perfeito esse vaso. Ficou lindo. Eu tava falando pro Oséias que eu não vi... Nenhum espelho... Num tamanho que ficaria legal. No nosso móvel, sabe? Quadros. Tem muitos aqui. Um mais lindo que o outro. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham melhor? Um quadro... Ou um espelhão, gente? Olha aquele espelhão lá. 599 dólares. Nossa, mas é caro, hein? Olha, esse aqui eu gostei. Tipo assim, coloca... Dois vasos. Uma plantinha. Fica lindo, olha. Essa planta tá 40 dólares. 19,95. Olha desse lado como ficou bonito também. Bom de vir em loja de imóveis. No caso dessa aqui, que... Ela é uma loja de imóveis, né? Mas também tem muita coisa de decoração. Que a gente acaba pegando muitas inspirações, né? De decoração também. Aqui tem muito vasos. E quadros. Espelhos também. É muito grande. O Zé está lá fazendo pagamento. Olha essa sala. Que linda. Sofá. 3.999. Esse é nosso aparador. E eu vou ter muito espaço pra guardar jogos de jantar, né? Olha. Que maravilha. Estou pensando, ó. Esse aqui tem esse negocinho. Se você não quiser, pode tirar. Esse aqui... É veludo também, ó. E ainda tem essas duas gavetas. Já estou pensando em guardar. Deixa eu ver. Nas gavetas. Pode ser uma colocar... Aqueles negócios de guardanapo, sabe? Esse aqui você tem a opção de deixar pra você colocar vinho. Ah. E aqui taças, ó. Ou então você pode deixar sem isso aqui. Eu acho, né? Que dá pra deixar sem. Aí talvez você coloque só uma decoração aqui. Um vaso. Alguma coisa. O que vocês acham? Deixa pra colocar vinho. E taças aqui em cima. Ou deixa sem isso aqui. Apesar que vai ficar esses buraquinhos, né? Se ficar sem isso aqui. Eu, particularmente, como lá em casa a gente não é muito de bebê vinho. Eu preferia deixar sem isso aqui. E colocar uma decoração. Esse quadro tá lindo. Lindo, maravilhoso. 129. Por isso tá bom. Só que eu acho que ele ia ficar pequeno na parede lá de casa. Porque aquela parede lá, ela é muito grandona, sabe? E alta também. Mas vamos ver. Na hora que o móvel estiver lá. Aí eu vou ter uma noção melhor. Aí depois a gente vai sair à procura de decorações. Pra sala de jantar. Essa mesa aqui, 499. Que gracinha ela. Esse imóvel é a cara de uma casa na praia. Olha que coisa mais linda. 999 dólares. Olha. Nossa, eu amei ele. Maravilhoso. Gostei. Vocês gostaram? Saindo aqui da loja. Que dia que eles vão fazer o delivery? Quinta ou sexta-feira. Quinta ou sexta-feira. Que maravilha. Quinta já é depois da manhã, né? Tô gravando esse vídeo hoje. Terça-feira que nós íamos na loja. Ah, é fino. Então eles vão entregar na quinta ou na sexta. Agora vamos passar lá pra deixar o Josh no futebol. E passar no serviço do Ozez também, né? Se der, né? Mas eu preciso pegar o vidro. É, tem que passar num lugar ali pra ele pegar o vidro do armário. Lá de fora, sabe? Gente, never ends. Reforma never ends. Ele bateu altos papos com o vendedor. Gente, conheceram... Ficaram sabendo que tem um amigo em comum. Que o Ozez fez um trabalho pra um cara que o vendedor conhece. Coincidência, né? Como é que chega na conversa? Chega-se, tipo, conhecem a mesma pessoa. Engraçado, porque o móvel que eu quero fazer pro escritório, ali tem um que é igual. E nós começamos a fazer. Aí eu peguei, me deu o preço. Achei o preço super barato. E falei, cara, eu não faço um móvel desse pra ninguém por esse preço. Ele falou, você faz móveis? Eu falei, faço. Aí ele falou assim, cabinetes, né? Sim, armários. Armários e tal. Daí eu pego, ó, tem um amigo que faz também. Aí eu conheço o cara. Entendi. E, ó, saindo daqui, nós só viemos nela hoje. E vocês sabem, né? Que de dentro dela, você sai nessa outra. Lá de dentro mesmo, você já sai nessa outra loja. Só que nós não andamos nela. Mas eu já mostrei aqui pra vocês no canal. Porque nunca comprou na Ashley, né? Só na Siri. Só na Siri. Acho que é porque a gente entra por lá, chega aqui e já... A gente gosta mais de lá da Siri do que daqui. Mas aqui também tem muitos móveis lindos. E essa loja é loja de fábrica. Existe a fábrica Ashley. Eu acredito que os móveis de lá é fabricado da Ashley. E agora vamos embora. É, né, José? É, né, José? Legenda Adriana Zanotto